Hickory Dickory Dock Hickory Dickory Dock Dois bichinhos subiam então Que horas são? Uma, duas Pularam assim Hickory Dickory Dock Tic-tac Tic-tac Agora tem três bichinhos subindo Hickory Dickory Dock Três bichinhos subiam então Que horas são? Uma, duas Três Pularam assim Hickory Dickory Dock Tic-tac Tic-tac Chegou um quarto bichinho Hickory Dickory Dock Quatro subiram então Que horas são? Uma, duas Três, quatro Pularam assim Hickory Dickory Dock Tic-tac 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 Atenção, começando E a cabeça foi bem mexendo Vamos nos mexendo, nos mexendo Vou mexendo a cabeça, me mexendo Vamos nessa, nos mexendo, nos mexendo E também vamos cantar, mexe, mexe, vem dançar Atenção pessoal, os ombros também vão Vamos nos mexendo, nos mexendo Vou mexendo a cabeça e os ombros vamos nessa Nos mexendo, nos mexendo E também vamos cantar, mexe, mexe, vem dançar E o piano, atenção, e as mãos também vão Vamos nos mexendo, nos mexendo Vou mexendo a cabeça e os ombros vamos nessa E as mãos também vão se mexendo, se mexendo E também vamos cantar, mexe, mexe, vem dançar Que maravilha, atenção, os joelhos também vão Vamos nos mexendo, nos mexendo Vou mexendo a cabeça e os ombros vamos nessa E as mãos também vão, os joelhos como é bom Se mexendo, se mexendo E também vamos cantar, mexe, mexe, vem dançar Atenção, esta vez quem se mexe são os pés Vamos nos mexendo, nos mexendo Vou mexendo a cabeça e os ombros vamos nessa E as mãos também vão, e os joelhos como é bom E agora vem os pés se mexendo, se mexendo Também vamos cantar, e agora devagar Porque é hora de descansar Um, dois, três, e começa o dia Estico meus pezinhos e acorto meus bracinhos Um, dois, três, a música outra vez Eu já posso ouvi-la, acho que você também Se é que sai o sol, eu danço com a flor E se for chover, com várias chuvas eu vou Eu quero dançar, 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 dançar Dançar me deixa bem contente Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Com toda a minha energia em cada movimento Um, dois, três, o cu e a voar Um, dois, três, o cu e a voar Um, dois, três, o cu e a voar Logo cruzo as pernas, é a arte de tirar Um, dois, três, um dia eu dancei De um lado para o outro, com sapatos de palé Se é que sai o sol, danço com a flor E se for chover com guarda-chuvas eu vou Eu quero dançar, 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 dançar Dançar me deixa bem contente Eu quero dançar, 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 dançar Com toda a minha energia em cada movimento Um, dois, três, venha desfrutar A música nos move e nos leva a outro lugar Um, dois, três, que sorte encontrei A todos meus amigos e esta dança que sonhei Eu quero dançar, dançar, dançar Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Todos os bichinhos eu também quero Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Todos os bichinhos eu também quero Vamos pra baixo, vamos pra cima Salta, salta, salta dentro da piscina Quando pulo alto posso até voar Mas não se assustem que logo vou voltar Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Todos os bichinhos eu também quero Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Todos os bichinhos eu também quero Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Todos os bichinhos eu também quero Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Todos os bichinhos eu também quero Tenham cuidado para não bater Abram, pulam na piscina de polilhas Quando pulo alto posso até voar Mas não se assustem que logo vou voltar Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Todos os bichinhos eu também quero Pulam, pulam, pulam na piscina de polilhas Todos os bichinhos eu também quero Eu também quero Eu também quero Todos os bichinhos eu também quero Se formar para dançar rock'n'roll A mosca e a barata O zangão e a formiga Até o mosquito danado Também entraram na fila A borboleta e o grilo E uma aranha muito bondosa Com uma abelha que ouve Um caracol que chora Ele dança devagarinho Sua casinha é pesada Traga uma dona caracol Pra continuar essa festa Pra continuar essa festa Todos os bichinhos no bosque Depois do ponto sol De dois em dois eles vão se formar Para dançar rock'n'roll Para dançar rock'n'roll A mosca e a barata O zangão e a formiga Até o mosquito danado Também entraram na fila Também entraram na fila A borboleta e o grilo E uma aranha muito bondosa Com uma abelha que ouve Um caracol que chora Ele dança devagarinho Sua casinha é pesada Traga uma dona caracol Pra continuar essa festa Todos os bichinhos no bosque Depois do ponto sol De dois em dois eles vão se formar Pra dançar rock'n'roll Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olhem quem já chegou Tocando o trombone Ele é o mosquito says É essa a sua canção Olhem quem já chegou Tocando o trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua atenção Olha ele aí, inquieto ele é Chamando a atenção de todos, esse mosquito Zezé Ele é sempre assim, insistente é Acabou de chegar numa casquinha Zezé Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olha ele aí, inquieto ele é Chamando a atenção de todos, esse mosquito Zezé Ele é sempre assim, gosta de voar E se ele fica zangado, corram todos, corram já Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção E essa é sua canção E essa é sua canção Eu sou um vagalume, peixinho de luz Turmo todo dia, mais que todo mundo Saio pelas noites, quando o sol se vai E minha barriguinha brilha sem parar Quando estou voando com minhas amiguinhas Sinto um vento fresco entre as minhas asinhas Vejam, nós somos mil As lanterinhas no jatim Vistinho de luz Como estrelinhas no céu azul Eu sou um vagalume, peixinho de luz Turmo todo dia, mais que todo mundo Saio pelas noites, quando o sol se vai E minha barriguinha brilha sem parar E minha barriguinha brilha sem parar Quando estou voando com minhas amiguinhas Sinto um vento fresco entre as minhas asinhas Vejam, nós somos mil As lanterinhas no jatim As lanterinhas no jatim Vistinho de luz Como estrelinhas no céu azul Vistinho de luz Como estrelinhas no céu azul Vistinho de luz Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até outro dia Um bichinho joga bola Joga bola, joga bola Um bichinho joga bola Quer jogar até outro dia O outro assiste televisão Televisão, televisão O outro assiste televisão Quer continuar até outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até outro dia Um está brincando de quebra-cabeça De quebra-cabeça, de quebra-cabeça Um está brincando de quebra-cabeça Você quer brincar até outro dia O outro agora quer desenhar Desenhar, desenhar O outro agora quer desenhar E desenhar até outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até o outro dia 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 Toto a Fumiga Que subi bem alto No alto de uma árvore Alto até o sol Toto a Fumiga Que subi bem alto No alto de uma árvore Mas caiu no chão A Fumiga é bem valente Como a aranha quer escalar Preocupados todos dizem Ai, Toto não vai dar Esse cara está muito solto Esse outro vai quebrar A Fumiga foi zapata E até o chão foi parar Toto a Fumiga Que subi bem alto No alto de uma árvore Alto até o sol Toto a Fumiga Que subi bem alto No alto de uma árvore Mas caiu no chão A Fumiga estava aprendendo E de novo foi escalar Quando algo não funciona De novo vamos tentar Toto a Fumiga Toto a Fumiga Toto a Fumiga Toto a Fumiga Doiku Corpo Caracol Corpo Caracol Corpo Caracol Bem lentamente Ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho E anda bem devagarinho E contente vai cantando Sua canção Corpo Caracol Corpo Caracol Bem lentamente ele passeia sob o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Coco Caracol, Coco Caracol pelo jardim Vai cantando sua canção Coco Caracol, Coco Caracol pelo jardim Vai cantando sua canção Coco Caracol, Coco Caracol Bem lentamente ele passeia sob o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Coco Caracol, Coco Caracol pelo jardim Bem lentamente ele passeia sob o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Coco Caracol, Coco Caracol Bem lentamente ele passeia sob o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco O Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco O Grilinho Lolo é muito brincalhão Gosta de contar piadas e ri de montão Sempre come pizza e passeia de triciclo Com todos seus amigos ele é divertido Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Cedo de manhã vai ver a Naná Que desce um casaco pra eles esquentar Quando é de tarde ele vai pra lagoa Sentado entre as flores Observa a lua Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Ao chegar a noite ele vai passear De carro a mini ele vai visitar Com pouco caracol passeiam de avião Enquanto eles voam eles cantam essa canção Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco A mosca, a mosca, lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca, a mosca, a mosca Lá lá a mosca, não consegue esperar mais Lá lá a mosca Bem cedinho, lá lá a cortou muito quente Comeu uma fruta e contou 20 mais 20 Colocou seus óculos, fez um zumbidinho Depois ela preparou o chá de limão A mosca, a mosca, lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca, a mosca, a mosca Lá lá a mosca, não consegue esperar mais Lá lá a mosca Ainda é tão cedo e dormem os bichinhos Lá o impaciente quer acordar todinhos Pra brincar, ela espera Mas ninguém acorda Ela espia pela janela e nada mudou A mosca, a mosca Lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca Lá lá a mosca Lá lá a mosca Lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca Lá, lá, a mosca não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca A mosca, a mosca Lá, lá, a mosca não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca Vamos nos divertir, nos divertir, nos divertir Vamos nos divertir e vamos aprender O que é que temos que fazer para aprender, para aprender O que é que temos que fazer? Vamos aprender Fofu sabe o que fazer quando é hora de acordar Fofu sabe o que fazer quando é hora de acordar Os dentes temos que escovar, que escovar, que escovar Os dentes temos que escovar para que brilhem mais Lá, lá, sabe o que fazer quando é hora de comer Lá, lá, sabe o que fazer quando é hora de comer As mãos temos que lavar, muito bem, vamos lavar Com água e com sabão, as mãos vamos lavar Vamos nos divertir, nos divertir, nos divertir Vamos nos divertir e vamos aprender O que é que temos que fazer para aprender, para aprender O que é que temos que fazer, vamos aprender Lolo sabe o que fazer quando é hora de brincar Lolo sabe o que fazer quando ele quer brincar Os brinquedos vão voar até o céu vão chegar E depois de brincar, tudo irão arrumar E que sabe o que fazer se ela quer ir dormir O que é que sabe o que fazer se ela quer dormir Para a cama ela vai, está na hora de sonhar Para a cama ela vai, é hora de sonhar Bichinhos, 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 bichinhos Os passos vão fazer Todos juntos e unidos Vamos ver Uma fila vão formar E vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente Um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os que podem vão voar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar E continua a canção Com esse rock and roll Os bichinhos se divertem de montão Batem palmas no compasso Não param de dançar No céu e na terra eles vão brilhar Uma fila vão formar E vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente Um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente Um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar Os bichinhos vão dançar E os que podem vão voar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar Lá, 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 Quem sabe, se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Cantemos mais rápido e que os bichinhos corram mais Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Quem sabe, quem sabe, se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Cantemos mais lento e logo vão chegar Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Aonde vão, pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Aonde vão, quem sabe, quem sabe, se esperarmos um pouquinho vamos descobrir Chegaram, chegaram os bichinhos, sabemos aonde vão Borboletinha está na cozinha, prepara doces pra vizinha Pudim de mel e de limão Borboletinha cozinha então Muito bem! Borboletinha é cozinheira Com seu chapéu lá na cabeça Vai por aqui, vai por lá Os ingredientes estão prontos já Legal! Os convidados já vão chegando Com muita fome E presentes É lágris Oi! E sorri E convida Pudim É isso aí! É isso aí! Bopoletinha Bopoletinha ajuntou a mesa E os seus amigos Deu uma surpresa Pudim de mel E de limão Bopoletinha 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 Cozinha Cozinha então Bem demais Sei que sou pequeno Mas tudo o que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol E montanhas Posso te calar Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com essa canção Sei que sou pequeno Mas tudo o que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol E montanhas Gosto de escalar Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com essa canção Vamos mudar o mundo Vamos mudar o mundo Com essa canção Ela é mini A formiguinha Sempre contente Sempre tão bonita Ela é mini A formiguinha Quem nos convida Pra dançar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Enchendo a cintura Enchendo a cintura E outro passo pra lá 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 Tô uma volta e sento no lugar Ela convida todos seus amigos Para o lanche que ela preparou Tem chazinho e biscoitinhos E o bolo que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Aranha está feliz Ela quer se divertir Fará uma festa no jardim Com todos os seus amigos Que estão aborrestidos Agora eles vão rir Prepare uma surpresa Que eles vão gostar Que vão poder desfrutar Eles começam mexendo As patinhas ao compasso E não vão parar mais Com a teia da aranha Começam a pular E alguns começam a voar Com a teia da aranha Não param de brincar Que lindo é desfrutar Aranha está contente com os amigos Vamos brincar Aranha está contente com os amigos Com a teia da aranha E bem cansados ficar E bem cansados ficar Com os amigos Com os amigos Foi muito divertido Mas agora eles vão dormir Logo irão repetir Logo irão repetir A festa no jardim Porque ela ficou tão feliz Com a teia da aranha Começam a pular E alguns começam a voar Com a teia da aranha Não param de brincar Que lindo é desfrutar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia Vamos brincar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia E brincar Eu lanço um desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço um desafio Ninguém pode fazê-lo Uma mão na minha cabeça E outra mão no meu joelho Dou um pulo para cima Um, dois, três Conseguiram? Sim! Como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Uma mão vai no chão E logo mexe os meus dedinhos E eu fico pequenino Um, dois, três Conseguiram? Sim! Mas como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Uma mão no meu nariz Vou tocar meu calcanhar Agora o giro eu vou dar Um, dois, três Conseguiram? Sim! Mas como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Meu bumbum vai pro chão E vou olhar para o lado Então depois para o outro lado Um, dois, três Conseguiram? Sim! Como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Um pé vai na minha cabeça E uma mão na minha barriga Outra mão nas minhas costas E vocês vão ver! Com um olho para o céu Com um outro para o chão Agora eu corro e vou cair Um, dois, três Esse desafio não dá para fazer Como pode ser? Pam, pam Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão Levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir A música está aqui Vamos todos celebrar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Chegou a hora de dançar Chegou a hora de dançar Vamos todos sair pra cantar Vamos todos dançar sem parar Vamos todos dizer no passo As palavras mágicas pra começar As palavras mágicas pra começar Yupi, 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 Yupi Vamos todos juntos desfrutar E que a festa não acabe mais Vamos repetir uma vez mais As palavras mágicas pra começar As palavras mágicas pra começar Yuppie, 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 yeah Cookie, 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 yeah Yuppie, 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 cookie, yeah Cookie, yuppie, yuppie, cookie, yeah Vamos todos começar a sonhar Que a festa não acabe nunca mais Pra ficarmos felizes vamos precisar Das palavras mágicas pra começar Das palavras mágicas pra começar Yuppie, 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 yeah Cookie, 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 yeah Yuppie, cookie, yuppie, cookie, yuppie, cookie, yeah Cookie, yuppie, cookie, yuppie, cookie, yeah Yuppie, 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 yeah Aissement Obra minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos na cabeça A ciranda enroqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos nos ombros A ciranda enroqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de azeitonas Agora vamos girando com as mãos na cintura A ciranda enroqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de morango Agora vamos girando com as mãos no joelho A ciranda enroqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de marmelo Agora vamos girando com as mãos no joelho A ciranda enroqueceu e não deixou de pular Quando eu caí no chão poderei descansar Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim e descansar no jasmin Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Dança bem contente essa canção Sua casinha Sua casinha é num tronquinho Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e a tempestade Ele acorda assustado Coco, coco é o caracol Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol E dança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Folhas verdes Folhas verdes e bem macias E compartilha com ele E sua amiga Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente nessa canção Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Ela é a Tite, a borboleta A mais bela, ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga e minha formiga E com a formiga Momo Uma partida de ping-pong Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Ela é Tite, a borboleta A mais bela, ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca, esconde, esconde Com sua amiga, minha formiga E com a formiga Momo Uma partida de ping-pong Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Para, 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 papap Para, para, papap Lá, 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 lá Para, para, papap Para, para, papap Lá, 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 lá Avelhinha bebê Gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê Gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar 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 E se vai aqui e se vai Para, para, papap Para, para, papap Lá, 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 lá Avelhinha bebê Gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê Gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar 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 E se vai aqui e se vai Ela gosta de mel Ela gosta de mel E de cantar O que ela mais gosta É de arrumar Ela gosta de mel E de cantar O que ela mais gosta É de arrumar Avelhinha bebê Gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Isso vai aqui e se vai Cada coisa em seu lugar Isso vai aqui e se vai Para, para, papap Para, para, papap Lá, 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 lá Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Vila igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Vila igual que purpurina Quando sai o arco-íris Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Na, 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 pequena aranha E ela vai dançar Cri, 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 cri Lolo vai cantar Cri, 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 cri Lolo vai dançar O Grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz O Grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz Cri, 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 cri Lolo vai cantar Cri, 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 cri Lolo vai dançar O Grilo Lolo gosta de atuar Que batam palmas sem parar O grilo Lolo gosta de atuar Que batam palmas sem parar Cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar Se ele errou na canção Ele sente vergonha, não fica assim não Se ele errou na canção Ele sente vergonha, não fica assim não Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar O grilo Lolo saiu a passear E na lagoa ele foi nadar O grilo Lolo saiu a passear E na lagoa ele foi nadar Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Era outro dia de sol E toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar um passeio Talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele disse que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Não quer não Alelinha não acredita Disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia Mas quando chegamos cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele disse que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim, ele vai nos mostrar Era um dia de outono bem nublado Os bichinhos madrugavam sim E minha formiga era a primeira Tens o café e se exercicou Naná, aranha está descendo Bem bonita ela se arrumou Todos desfrutando desse dia Todos menos uma O que foi? A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Naná, 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 naná Quer acordar Kiki mas não vai rolar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar O que foi? A joaninha Kiki não quer acordar Bebe, a velhinha espirrou Bebe, a velhinha espirrou Estava muito frio e ela não se acasalhou Bebe, a velhinha espirrou Lá lá, a mosca está com tosse Lá lá, a mosca está com tosse Estava muito frio e ela não se acasalhou Lá lá, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio e ela não se acasalhou Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Bebe, a velhinha espirrou Bebe, a velhinha espirrou Ganhou um casaquinho que vai lhe dar calor Bebe, a velhinha já sarou Lá lá, a mosca já sarou Lá lá, a mosca já sarou Ganhou um cachecão que vai lhe dar muito calor Lá lá, a mosca já sarou O caracol já sarou Ganhou um chapeuzinho que vai lhe dar calor O caracol já sarou O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Obrigado.